Salve, salve galera! Tudo certo aí? Tudo! Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. E no vídeo de hoje, um quadro novo, que se chama PlayAndroid Responde. Explica aí, Márcio, como funciona esse quadro novo aí, PlayAndroid Responde? É o seguinte, nesse vídeo atual, no vídeo atual, você vai fazer uma pergunta, uma pergunta pra mim, e eu vou estar respondendo. Pergunte lá em comentários o que você quiser, mas desde que seja sobre o sistema operacional Android, sobre tecnologia, sobre WhatsApp, sobre aplicar aqui, enfim, pergunte lá, que eu vou selecionar a pergunta, vou escolher lá a pergunta, aquela que for mais interessante, e vou estar respondendo você, beleza? Em vídeo, em vídeo. Como essa pergunta aqui que foi, olha só, foi o Bueno.Bueno, que mandou essa pergunta pra mim, ele perguntou lá, Márcio, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tudo bem? Tudo ótimo, Bueno. Olha só, gostaria de saber se tem como desligar a internet somente do WhatsApp e deixar a internet funcionando em meu celular para usar outros aplicativos. Aguardo a sua resposta, até mais, abraço. Um abraço, Bueno, Bueno aí, de Porto Alegre, galera de Porto Alegre, ó, firmeza total. Buenas? Vamos responder aqui então pra você, Bueno. Vou abrir aqui o celular e vamos lá. Cola aqui o celular, show de bola, né? É o seguinte, Bueno, você pode fazer isso em duas maneiras. Sem instalar nada no seu smartphone e instalar um aplicativo aí no seu smartphone. Vou mostrar pra vocês. Sem instalar nada, você vai forçar a parada do aplicativo WhatsApp. Pra fazer isso, você vai até Configurações do seu aparelho e procure por aplicativos ou aplicações aí. Encontrou? Encontre agora o WhatsApp, né? O aplicativo WhatsApp encontrou e aí você clica em Forçar Parada e dá OK. Forçou parada, beleza, pode sair daí. Agora o WhatsApp não vai mais te perturbar. Mas tem um porém. Se você entrar no WhatsApp a partir de agora, ele vai religar automaticamente e as mensagens vão começar a chegar pra você, tá ok? Então, enquanto você não entrar no WhatsApp, ele não vai funcionar. Bom, continuando aqui, Bueno, é o seguinte, agora a gente vai mostrar pra vocês um aplicativo também que salve a pátria, que é o Internet Guard aí. Esse aqui você pode entrar no WhatsApp que ele sempre vai ficar desligado. Olha só, entra lá no Internet Guard, aplicativo dele na descrição do vídeo, você liga essa chavinha aqui em cima, ligou a chave, aí você procura o WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Cá está o WhatsApp. Aí você desliga o WhatsApp. Nessa primeira função que eu tô desligando aqui, é do Wi-Fi. Se você tiver com os dados aí, ó, essa é a segunda opção. Bacaninha. Show de bola. Feito isso, seu WhatsApp parou de funcionar, ou seja, a Internet não está mais chegando aí no seu WhatsApp, beleza? Nesse aplicativo aqui, você pode entrar no WhatsApp, beleza, entrou lá, você pode verificar as suas mensagens. Isso aí, claro, não vai chegar nenhuma mensagem a partir do momento que você liga ele, né? Que liga aqui a Internet, que você desliga a Internet aqui do WhatsApp pelo aplicativo. Mas você pode entrar nele ali a hora que você quiser. Bacana? Para voltar a funcionar seu WhatsApp, é só você ligar novamente aqui a Internet dele. Firmeza? É isso. Espero que tenha respondido você de uma maneira bem simples e bem objetiva. Espero que você tenha compreendido, meu brother. É isso aí, bueno, bueno. Buenas. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Sempre. E não deixe você também de perguntar lá na descrição do vídeo que eu vou te responder. Beleza? Fique com Deus. Sempre. Valeu! Legenda Adriana Zanotto